Hoje a dica do vídeo será de um app de celular que tem várias formas de ganhar. Então se você se interessou, bora comigo conferir. Esse aplicativo tem um mínimo para saque baixo, que é top demais, paga em dólar. Mas eu gosto sempre de esclarecer, já logo no início dos vídeos onde eu trago dicas de aplicativos, é que os apps funcionam, realmente pagam, porém eles não pagam valores muito altos. Então se você visa aí na internet métodos, onde você consiga fazer uma grana aí mais considerável, os aplicativos talvez não sejam aí os mais indicados para você. Agora, se você quer alternativas onde você possa fazer um dinheirinho utilizando apenas o seu celular, os aplicativos serão um ótimo aliado, desde que você vá com a expectativa correta e entenda que não tem como fazer assim um dinheiro muito absurdo diariamente por meio deles, tá bom? Só que antes de te apresentar aí todas as dicas do app de hoje, eu quero te convidar rapidinho a deixar aquele like para fortalecer e ajudar a nossa comunidade a crescer ainda mais aqui no YouTube. Também dá uma olhadinha aqui embaixo e conferir se você já é inscrito do canal. Se não for, é esse o momento para você poder acompanhar em primeira mão todas as dicas que eu trago aqui semanalmente. Eu posto de dois a três vídeos com muitas dicas envolvendo esse universo de renda extra online e formas de você ganhar dinheiro trabalhando de casa. E agora, sem mais enrolação, bora conhecer a dica do app de hoje. Primeiro de tudo, você vai precisar instalar o aplicativo aí no seu celular e o link vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É o primeiro link, não tem erro. Clicando nele, você vai ser redirecionado para o meu blog, onde vai constar a matéria sobre o aplicativo e vai estar destacado onde você deve clicar para fazer a instalação. E depois de estar com o aplicativo tudo instalado direitinho no seu celular, é hora de abrir ele pela primeira vez e conhecer todas as funcionalidades, como pontuar, como sacar. E eu vou deixar passando todas as explicações no próximo take. Roda o take. Acessando o app pela primeira vez, vai ser essa telinha aqui que você vai encontrar e aqui você vai ter que escolher como você quer fazer o login. Se via conta do Google ou Facebook. Para quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu prefiro via conta do Google, inclusive eu tenho um e-mail do Gmail só para fazer logins em sites e aplicativos de renda extra. Fez o seu login bonitinho, você já vai ter acesso aqui a essa tela inicial. Vai carregar aí para você também essa tela com os termos de privacidade e de uso. Você pode clicar aqui em continuar. E clicando em continuar significa que você aceita. E junto com o meu link, eu também vou deixar o meu código. Porque depois, vindo aqui nesses três risquinhos, caso não apareça automaticamente a tela para você, depois, vindo nessa opção aqui de Friends, você pode preencher nesse campo um código de indicação e depois clicar aqui em salvar e ganhar mais 50 pontos aqui dentro do app. No caso, você vai iniciar com 150 pontos aqui dentro do aplicativo. Demais, não é mesmo? Vamos voltar agora ao Home, que é a tela inicial com todas essas formas de ganho. Vou te explicar direitinho como esse aplicativo funciona. e você vai ver que ele é um app bem interessante para você fazer renda extra. Basicamente, ele oferece quatro maneiras diferentes de acumular pontos e a quarta maneira é a melhor, na minha opinião. No caso, nós estamos aqui nessa opção de surveys, que seriam aí as pesquisas. Essa já é a primeira forminha de ganho aqui dentro do aplicativo e você pode conferir vários roteadores de pesquisas diferentes. Roteadores que eu gosto bastante, como, por exemplo, a Pinulabs, essa daqui é a Paul Fisch e várias outras, todas elas muito boas para você que gosta de ganhar dinheiro acumular pontos respondendo pesquisas remuneradas. Lembrando que precisa ter perfil consumista para responder essas pesquisas. E se você não sabe o que é perfil consumista, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link de dois vídeos onde eu explico sobre essa questão de perfil consumista e também te dou dicas. As são dicas fundamentais para você entender essa dinâmica do perfil consumista antes de vir aqui responder as pesquisas. Porque, senão, se você não entender sobre isso, dificilmente você vai conseguir ser aprovado. E, obviamente, que se você não for aprovado, você também não ganha os pontos. Então, aqui você vai escolher o roteador que você quiser. Vou selecionar esse aqui da Pinulabs. Você pode clicar aqui em cima deles. E aqui vai aparecer para você a lista de pesquisas disponíveis. Aqui, por exemplo, apareceu que não tem, mas não tem problema. Você pode voltar aqui e clicar em alguma outra. Selecionei essa da AdSense. Aqui já apareceu várias ofertas. Você pode escolher uma delas para você seguir ali o passo a passo e realizar ofertas. Ai, Fran, mas você falou que não era pesquisas? É porque nesses roteadores, além das pesquisas, também tem as ofertas. Ofertas, para quem não sabe, são aquelas tarefas estilo seja pago para, onde você ganha por testar outros aplicativos, visitar sites, como, por exemplo, esse aqui da Shopee, onde você vai ganhar 132 pontos instalando o aplicativo no seu celular. Aí vão ter vários outros. Sempre tem uma oferta ou outra que envolve carteira digital, banco virtual. Para você abrir conta, aqui, por exemplo, vai ganhar quase 300 pontos abrindo uma conta digital aqui no Bits e assim por diante. Se não tiver alguma oferta interessante, como aqui tem vários, você pode ir selecionando outras. Essa da Bitlabs, por exemplo, é só de pesquisa. Como eu falei para vocês, também tem essa parte de pesquisa. Só que aqui na Bitlabs, para você conseguir desbloquear essas pesquisas que valem dinheiro, realmente valem pontos, você precisa primeiro preencher o seu perfil. Então, você tem que começar aqui, clicando nesse botãozinho amarelo, clicando em aceite e começar a preencher aqui os questionários que aparecerem para você. A partir daí que vão ser liberados os outros questionários valendo os pontos. Essas perguntas iniciais são chave e são fundamentais para que a plataforma entenda o seu perfil e possa te direcionar as pesquisas. Lembrando que você precisa sempre preencher pensando no perfil consumista. No caso da Bitlabs, também tem a parte de ofertas. É só você clicar aqui do ladinho e já vão aparecer vários e vários aplicativos para você ganhar pontos depois de ter instalado. Esses aplicativos aqui são bem simples, eu gosto bastante de fazer eles porque ganha aqui uns pontinhos muito bons e são apps bem simples. Você só clica aqui em cima, vai aparecer a explicação do que você precisa fazer. Aí você clica em oferta inicial para iniciar ali o procedimento passo a passo. A próxima opção aqui do menu é tasks. Aqui, além de mais roteadores de ofertas, nós também vamos ter essa parte de vídeos. Essa opção aqui é para nós assistirmos vídeos e ganharmos pontos. É uma das opções mais fáceis e seria o terceiro método de ganhar aqui dentro do aplicativo. Aqui nessa função, nós basicamente precisamos assistir vídeos que se tratam de anúncios para a gente poder acumular pontos. Te mostrando a prática ali, né? Cliquei em cima, vai abrir aqui um anúncio. Eu vou aguardar ele encerrar. E assim que eu fechar o vídeo, já vai somar aqui os meus pontos. Se por acaso não aparecer, você clica aqui em cima dos seus pontos, que já vai aparecer ali atualizando e já vai contabilizar ali, vai aparecer para você o seu saldo atualizado, ok? O bacana dessa função de assistir vídeos é que não tem limite. Então, pelos testes que eu estou fazendo aqui já há alguns dias dentro do app, você pode assistir quantos anúncios você quiser, tiver aí disponibilidade. E em relação a pontos, a cada anúncio que você assistir, você vai ganhar aí um ponto no seu saldo. E a quarta forma de ganhar dentro do aplicativo, que na minha opinião é uma das melhores, a gente vai precisar voltar aqui nessa opção de surveys. E nós vamos clicar nesse primeiro banner, nesse amarelo, que está escrito Play Games and Air Points. Quando nós selecionamos esse banner, nós vamos ser redirecionados para uma outra tela. E aqui é aquela função que eu amo de paixão, que é onde a gente ganha pontos apenas por instalar aplicativos e ficar com ele aberto no nosso celular. Para isso, você vai precisar fazer essa primeira configuração aqui. É só na primeira vez que você acessa. Já pode voltar lá para o aplicativo. E aqui já vai aparecer para você os aplicativos onde você vai ganhar pontos por minuto. No dia que eu estou gravando esse vídeo, tem apenas esse app, onde nós vamos ganhar seis pontos a cada minuto, podendo chegar até 414 pontos. Porém, esses aplicativos, eles estão sendo sempre atualizados. Então, hoje tem só um, mas pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo e instalar o app no seu celular, vão ter vários outros aplicativos. Mas aqui, para a gente, quase que não importa muito. Porque aqui basta você instalar ele no seu celular. Não precisa se cadastrar, não precisa jogar, não precisa passar de fase. É só realmente deixar ele aberto. Você tem que instalar, né? No caso, você vai clicar aqui em Jogue Agora. E o próprio app te redireciona para a Google Play para que você possa fazer a instalação dele. Aí você instala e abre ele aqui no seu celular. Fez isso, não precisa fazer mais nada. Basta configurar a tela do seu celular para ficar com ela sempre acesa. Porque se a tela do seu celular bloquear, não vai contabilizar os pontos. E daí não faz sentido, né? Veja que aqui em cima nós temos esses três risquinhos onde você vai poder acompanhar o histórico dos seus pontos, a parte de Shop, Valet, Friends. E aqui, Invite Friends. Essa seria uma forma bônus. Já seria um quinto método para você conseguir pontos aqui dentro do aplicativo. Porque ele oferece sistema de convite. Porém, você não é obrigado a convidar ninguém para conseguir utilizar e conseguir sacar dentro do app. Você convida caso você queira. Aí você vai clicar aqui em Convidar Agora, né? Invite Now. O aplicativo está realmente em inglês. E vai compartilhar o link nas suas redes sociais com quem você quiser. E agora, para a gente poder fazer o resgate aqui do nosso saldo, nós vamos clicar novamente nos três risquinhos. Vamos aqui na opção Shop. E aqui a gente vai ter várias formas de sacar. Tem Bitcoin, tem Gift Cards, né? Cartões da Amazon, Google Play, até da Starbucks. Mas a principal aqui, para você conseguir sacar dinheiro de verdade, é via PayPal. E você precisa de apenas mil pontos. Aí, quando você tiver atingido a quantidade mínima para saque, você vai selecionar aqui a opção do PayPal, né? Onde mil pontos são equivalentes a um dólar. O dólar estava acima de cinco reais. Então, você vai conseguir aí de uma maneira muito simples e fácil com esse aplicativo. Infelizmente, não vou conseguir fazer o resgate nessa conta porque eu ainda não tenho o mínimo. Mas vai ser esse passo a passo aqui que você vai fazer quando for fazer o seu resgate. Aí, do ladinho, já vou deixar passando a prova de pagamento. Então, sim, é um aplicativo que segue pagando direitinho. Não é um app novo, mas que eu só tive tempo de testar faz pouco tempo. São muitos aplicativos, então eu preciso me desdobrar e ir testando aqui para ver se eles realmente pagam, como que eles funcionam. Mas o Bituro, sim, ele paga direitinho. Já em relação ao prazo de pagamento, leva até três dias úteis. Nos vídeos sobre apps, eu sempre gosto de ressaltar os pontos positivos e negativos. Vou começar pelos pontos negativos, que como você pode perceber ali no Take, o aplicativo está em inglês. Então, às vezes, para quem não tem muita habilidade, pode ficar um pouquinho perdido, mas isso não impede o uso do app. Então, se você não entende inglês, eu, por exemplo, não falo nada de inglês, mas consegui me localizar ali sem problemas. Outro pontinho negativo é que normalmente ele demora para atualizar a contagem dos pontos. Então, para isso, é só você clicar em cima, assim como eu mostro ali no Take. Porque eu digo isso porque tem gente que vai ficar desesperada, achando que o aplicativo não contabilizou os pontos, quando na verdade é só clicar ali em cima para poder atualizar. E em relação aos pontos positivos, é que com certeza o app oferece várias formas de pontuar e ganhar, o que é muito bacana. Você pode escolher as formas que você prefere. E antes de encerrar o vídeo, eu só gostaria de destacar que todas as informações compartilhadas são com base no que o aplicativo é hoje. Então, se de repente no futuro acontecer alguma atualização importante, eu sempre deixo avisado no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, tá bom? Fora isso, é que novamente eu quero ressaltar que não tem como ficar rico utilizando aplicativos de celular. Eles realmente pagam, você vai conseguir receber. Esse app que eu compartilhei hoje realmente paga direitinho, mas não tem como fazer 100, 200 reais por dia por meio de aplicativos como esse. Isso é ilusão. Desde que você entenda isso, vá com a expectativa correta, utilizar aí os aplicativos, não vai ter problema nenhum. É sim uma forma muito bacana de você fazer tarefinhas, assistir vídeos, enfim, utilizar ali as funções, pontuar e depois converter para dinheiro de verdade. E se você chegou até o finalzinho do vídeo aqui junto comigo, não deixe de comentar a nossa frase secreta aqui embaixo. App para ganhar em dólar, para eu poder reagir e responder o máximo de comentários de vocês. Eu vou ficando por aqui, um abraço, te espero no nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!